Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, TVCBH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira, lembrando de saída que a programação da TV Comunitária de Belo Horizonte está também acessível via internet, no seguinte endereço, www.tvcbh.com.br. Vamos dedicar essa palavra ética de hoje ao respeito à dignidade ambiental. O Estado de Minas Gerais era até pouco tempo saudado como caixa d'água do Brasil, mas infelizmente a devastação ambiental está tremenda. No último dia 29 de setembro de 2014, a mileradora Anglo-América da África do Sul conquistou, junto ao governo do Estado de Minas Gerais, licença de operação para iniciar o processo de mineração na região de Conceição do Mato Dentro, na região central, inaugurando um mineroduto, Minas-Rio, que vai atravessar 32 municípios. Eu tenho em mãos aqui um pequeno texto escrito pela professora Andréa Zouri, da Fafiche, da UFMG, que tem como título, Eu vi o horror e vos acuso. A professora Andréa Zouri diz, entre tantas coisas assim, Eu vi, no dia 29 de setembro de 2014, o horror. Não estava no século XIX, mas em pleno século XXI. A unidade colegiada do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, o RC Jequitinhonha, concedeu licença de operação à mineradora da África do Sul, a Anglo-América. Eu vi uma empresa sem compostura, sem dignidade, cruel, covarde, cínica. Eu vi o coronelismo ainda vivo, a herança latifundiária, aquela mesma que massacrou indígenas e escravos, massacrando as populações da região de Conceição do Mato Dentro. Eu vi a alegria sádica dos funcionários e técnicos da Anglo-América. Eu vos acuso, Aécio Neves, Alberto Pinto Coelho, governador do estado de Minas Gerais, e todo o governo de Minas. Eu acuso Alceu Torres, Danilo Vieira, Rodrigo, técnico da Supran. Eu acuso os conselheiros da URC Jequitinhonha, que votaram a favor dessa licença criminosa na pessoa de Andresa Lemos Meira, representante de instituição científica de pesquisa. Esse é um pouco do texto, uma denúncia veemente que a professora Andréa Zouri registrou e que está divulgada pela internet afora. E para conversar conosco aqui sobre esse assunto seríssimo que está acontecendo em Minas Gerais, nós temos a alegria de receber aqui no Palavra Ética, hoje, a Flávia Lilian Santos Costa Barroso. Flávia, bem-vinda aqui ao Palavra Ética. Muito obrigada, Fridio Bande, pelo convite. Há um tempo atrás eu trouxe você para falar sobre o assunto, mas está aumentando a gravidade e vamos continuar aprofundando a conversa aqui, né? Isso. Temos também hoje aqui a alegria recebendo aqui no Palavra Ética, Patrícia Generoso Tomás Guerra. Patrícia, bem-vinda. Obrigada, Fridio Bande. Eu queria, antes de tudo, falar que eu também vi e senti o horror e também vos acuso. Acuso com a certeza de que não lavei as mãos e com a certeza da Dona Maria, do seu Ari, da Dona Rita, de todas as pessoas que são parte da nossa comunidade. Exatamente. Patrícia e Flávia, por isso que nós trouxemos vocês aqui, para vocês contarem para um público maior que vai nos acompanhar aqui pela TV comunitária e depois via internet, através do YouTube, qual é o horror mesmo que está acontecendo na região de Conceição do Mato Dentro. Aliás, primeiro, vocês duas são da região lá, não é? Sim, nós somos também massacradas por esse projeto Minas Rio, usando aqui uma expressão do Lúcio Pimenta, que é um companheiro nosso lá de Conceição, que define muito bem o que é esse projeto Minas Rio. É um projeto que massacra comunidades, que desrespeita a legislação, que subverte a ordem processual do licenciamento e que subverte todas as regras. Flávia, já há muitos anos que está se desenrolando essa agressão na região, não é? Isso, a gente vem acompanhando todo esse processo desde 2006, porque em 2007 foi entregue o EIA RIMA, do empreendimento... Estúdio de Impacto Ambiental, não é? Isso, do Estúdio de Impacto Ambiental do projeto Minas Rio, e a gente vem acompanhando todo esse massacre que vem acontecendo desde então. E de lá para cá, região de Conceição do Mato Dentro, que era um paraíso, um santuário ecológico, está sendo cada vez mais atingida. Isso, a capital mineira do ecoturismo, como sempre Conceição foi chamada, hoje ela é capital de muitas outras coisas, menos do turismo e menos de coisas bonitas. Ainda existem coisas bonitas em Conceição, só que as coisas feias, principalmente as implantadas pela empresa Anglo-América, são de fazer horror. Nós temos uma taxa de mortalidade, de assassinatos, per capita, maior do que Belo Horizonte. Nós temos vários pontos de droga em Conceição, coisa que nunca existiu. Nós temos um aumento da gravidez na adolescência estrondoso. e nós temos um contingente policial diminuído, porque ninguém... Não é interessante os policiais irem trabalhar em Conceição, e ninguém, na realidade, porque o índice do custo de vida lá aumentou muito, principalmente em termos de aluguel e casa própria, moradia. Então, a gente teve uma inflação de mil por cento aí em seis anos. Patrícia, eu sei que a história é profunda e complexa. O que é principal, é importante contar aqui, resgatando desses últimos seis, oito anos, o que vem acontecendo na região? Então, esse projeto começou em 2007, com a entrega do Estudo de Impacto Ambiental, e logo em seguida, em 2008, a primeira licença foi concedida. Licença prévia. Licença prévia para o projeto, em dezembro de 2008. E o que a gente observou é que todo mês de dezembro, com a necessidade de se fazer, ou de se dar uma... justificar para os acionistas a lucratividade desse projeto, as licenças ambientais eram concedidas, muito embora o processo ainda não tivesse todas, ou não tivesse sido realizada todas as medidas, não tivesse a cidade preparada para possibilitar que esse empreendimento existisse em Conceição. A regra diz o seguinte, que a licença prévia, ela tem que ser condicionada de acordo com o EIA-RIMA, e depois, só após cumprir uma série de condicionantes, que se concede a licença de instalação. E lá, inclusive, houve um fracionamento da licença de instalação, não foi? Na verdade, o condicionante só existe quando a empresa não conseguiu cumprir o papel dela de fazer o estudo de impacto ambiental de forma correta. Então, em uma definição assim, pouco... Os condicionantes é um atestado de reprovação, é um atestado de incompetência, de um estudo que não deu conta de avaliar, e de identificar os impactos e de ter uma política que se adequasse às necessidades do local. Vocês já começaram a ver vários problemas já desde lá do EIA-RIMA? Sim. Desde 2008, a primeira audiência pública foi em março de 2008, 5 de março de 2008. No dia 5 de março de 2008, nós tínhamos um grupo de pessoas que voluntariamente se debruçou sobre o estudo de impacto ambiental e apontamos ali inúmeras falhas, inúmeras incorreções, incompletudes, contradições nesse estudo de impacto ambiental, que apontava para a impossibilidade de se admitir um empreendimento minerário com tanta fragilidade e incompletude de estudo. Percebemos naquela ocasião que aquele empreendimento, pela ausência de informação que tinha, ele era um risco tanto à população, à questão social, quanto à ambiental de Conceição. E o que era risco agora está sendo já preto no branco acontecendo? Está acontecendo já há muito tempo, Frigio Wander, já vem acontecendo e as pessoas vêm sofrendo com isso. Essa história das condicionantes é como um aluno que passa de ano e fica devendo uma matéria que pode seguir para o ano seguinte fazendo aquela matéria que ficou devendo. No caso do projeto Minas-Rio, foram mais de 300 condicionantes. Ou seja, mais de 300 coisas que eles não cumpriram. E foi concedida a LO sem existir, a licença de operação, sem existir uma lista de atingidos. Nem a unidade regional colegiada que dá a licença, nem a empresa, tem uma lista de pessoas que são atingidas pelo empreendimento. Ou seja, as pessoas não existem para um empreendimento desse ponto. Patrícia, assim, para dar as tragédias, por exemplo, a professora André Azouro fala aqui de uma licença criminosa. Das perspectivas ambiental, social, cultural, das populações, quais são as principais afetações, que dá para mencionar, que já estejam acontecendo? Várias violações, por exemplo, fragmentação de famílias. A empresa adotou como praxe estimular alguns conflitos, ou implantar alguns conflitos familiares. Nós vivemos em uma região onde a comunidade usava, ou utilizava da terra de uma forma com alternância, que permitia, por exemplo, que algumas pessoas viessem a Belo Horizonte, fazer o seu pé de meia e retornar a esses locais, usufruindo de forma muito correta, de forma muito equilibrada, das propriedades rurais, mantendo ali, ou criando ali, todos os seus filhos, gerações e gerações de famílias. E com o processo, com o empreendimento, a empresa passou, por exemplo, a procurar as pessoas que não estavam fisicamente no local, insuflando ali um conflito, falando como se aquelas pessoas não estivessem usufruindo, ou não estivessem se beneficiando da terra que estava lá. Então, foram várias violações. Além disso, esse projeto é um projeto, por exemplo, que teve a caracterização de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Inclusive, a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho pegou muita gente lá, né? Isso não é uma... Essa é uma constatação. Já há um alto de infração que, em novembro de 2013, caracterizou o tráfico humano e o trabalho em condições análogas de escravo em razão do alojamento de 172 pessoas, 100 delas haitianos e de 72 nordestinos. Na sequência da mesma fiscalização, em abril, houve uma nova autuação e aí se caracterizou também trabalho escravo de 164 pessoas em razão do número de horas trabalhadas, da ausência de repouso semanal remunerado e de condições mínimas de trabalho. Flávia, já tem hoje uma identificação de quantas pessoas ou quantas famílias são diretamente, indiretamente atingidas ou massacradas? É isso que eu disse, Frigio Wander. A empresa não tem, não fez um estudo de quem são os atingidos. Encomendou-se de uma empresa chamada Diversos, que seja feito esse trabalho socioantropológico nas comunidades para que apresentasse quem são esses atingidos. E a licença foi concedida, a licença de operação foi concedida antes que essa empresa tivesse a oportunidade de apresentar o trabalho dela. No estudo de impacto ambiental, a empresa não trouxe, não existia nenhum ser humano nos locais onde o projeto se propunha. Quando, depois, numa exigência do órgão ambiental que fez uma vistoria no local e que identificou, viu as comunidades, o órgão ambiental exigiu que se fizesse uma complementação desse estudo e a empresa fez a identificação de duas comunidades, mas, de uma forma, ela subdimensionou. Então, ela trouxe ali o nome só de algumas pessoas que, fisicamente, ela precisava, eu vou usar aqui um termo, de higienizar, de retirar para implantar as suas estruturas. E isso foi feito de uma forma mínima. Então, ela só admitiu e por exigência do órgão fiscalizador que fez a vistoria e que viu, identificou essas comunidades, só então, num estudo complementar, ela identificou ali algumas poucas famílias e de forma também só a proporcionar essa higienização, de identificar quem ela precisava para desocupar, para realizar suas estruturas físicas e não de uma forma, enfim, como se deve fazer identificando quais são os impactos e avaliando a possibilidade ou a não possibilidade dessas pessoas manterem as suas vidas e manterem as suas tradições, seu modo de vida ali, sua produção ali naqueles locais. Ok, Patrícia. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo daqui a pouco e nós vamos continuar essa prosa. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Patrícia Generoso Tomás Guerra e a Flávia Lílian Santos Costa Barroso que são, segundo elas, mais do que atingidas, são massacradas pelo projeto da grande mineração na região de Conceição do Mato Dentro, região central de Minas Gerais e através do projeto Minas Rio, um grande mineroduto. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar entrevistando aqui a Flávia e a Patrícia. Espere aí. para derrubar adversários. E que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a Nasp. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Hoje nós estamos conversando sobre a dignidade do meio ambiente que infelizmente está sendo massacrado no estado de Minas Gerais. Licenciamentos ambientais sendo concedidos à torta e à direita pisando na dignidade do meio ambiente e na dignidade humana de toda a biodiversidade. Estamos hoje entrevistando a Patrícia Generoso Tomaz Guerra. Patrícia. E também a Flávia Lília Santos Costa Parroso. Flávia, para quem não conhece mais de perto, qual o tamanho desse projeto de mineração na região de Conceição do Mato Dentro envolvendo esse mineroduto Minas Rio? É uma cava, Freijo Vander, de proposta de 12 quilômetros. Será a maior cava 12 quilômetros? 12 quilômetros. Eles falam cava para não falar cratera, né? É, a maior do mundo dizem, e uma barragem de rejeitos que ocupa uma área maior que 950 hectares, que significa mais de 950 campos de futebol. E essa barragem de rejeitos está localizada a 300 metros da rodovia, da MG10, onde passam inúmeras carretas, carros, e a gente questiona inclusive o risco disso. A montante de uma comunidade inteira, que é a comunidade da Água Quente, que tem mais de 27 famílias nesse local, e próximo também, a menos de um quilômetro, de várias outras famílias que estão à margem do Corre do Passacete, e que muitas pessoas entendem que estão, ou que se sentem impactadas, apenas por um temor, quando a gente viu agora, recentemente, o rompimento de uma barragem de rejeito, aqui na região metropolitana, que é infinitamente menor a que está sendo proposta, a que está sendo construída em Conceição, só para ter uma ideia, a de Itabirito eram três barragens de rejeito, a de Conceição é uma única barragem de rejeito, como a Flávia falou, de mais de 900 hectares, e com uma altimetria, ou seja, com uma área de alagamento que é acima de 85 metros de profundidade. Então, e que a gente sabe, por exemplo, que a empresa recentemente, agora, nós tivemos lá um episódio de mortandade de peixe e o Ministério Público nos deu notícia no dia 29 que existiu, por exemplo, uma contaminação por amônia nessa água e que a empresa poucos dias antes, dez dias antes, tinha comunicado com toda a comunidade que a água estava própria para consumo. Então, a empresa passou pela comunidade avisando que essa água estava própria para consumo e em seguida nós tivemos uma mortandade de centenas de peixe e depois uma avaliação, um laudo que comprova que tem a toxicidade por amônia e ao mesmo tempo a empresa então quer que a gente se sinta seguros de ter uma comunidade morando abaixo dessa barragem de rejeito sabendo que as técnicas que ela tem ou o compromisso que ela tem com a comunidade não é o que não nos deixa o mínimo de segurança. Eu só gostaria de complementar que a licença de operação foi concedida no mesmo dia em que saiu o resultado deste laudo que comprovava a contaminação por amônia. Então, eu fico questionando a responsabilidade dos conselheiros que concederam essa licença de operação sabendo no mesmo dia dessa contaminação e do risco para as pessoas que essa contaminação pode provocar. Patrícia, e a coisa mais grave é porque nós estamos no meio de seca e mais seca, né? Notícia até que a nascente uma das principais nascentes do Rio São Francisco secou o Rio São Francisco na UTI a míngua, né? Ultimamente um mês atrás eu fui assessorar o encontro das comunidades eclesiastes de base em Rio Par de Minas Norte de Minas que é assim alarmado de ver as comunidades rurais do Norte de Minas e do Noroeste estão sobrevivendo basicamente perfurando postos artesianos para tentar buscar água a 200 a 300 metros de profundidade tudo e no meio de estudo aí para servir para desaguar toda essa produção aí tem o tal do Mineroduto, né? Minas Rio qual o tamanho desse Mineroduto? São 525 quilômetros, né? Como o senhor falou ele repassa por 32 municípios 25 mineiros e 7 paulistas cariocas desculpa é cariocas e e a água que será utilizada para propulsão desse minério de feta ela seria suficiente para abastecer uma cidade de 200 mil habitantes nós estamos falando então de transposição de águas né? assim e já me disseram inclusive que esse volume é até maior do que a transposição que se faz ou que se propõe em São Francisco e de uma situação que não foi avaliada ou que não foi não repercutiu que não foi debatida né? que é tratada como se fosse enfim como se fosse um meio de transporte menos impactante né? como o senhor disse no momento onde se discute a escassez de água quer dizer vai arrebentar as entranhas da Mãe Natureza tirar o minério e depois usar água cristalina para empurrar esse minério lá para o mar para entrar nos navios né? e ontem o Gustavo Gazzinelli um companheiro nosso militante nessa luta né? ele dizia que parece que o mineroduto tem a capacidade de transportar 26,5 milhões de toneladas mas parece que a estimativa de produção está acima de 50 milhões de toneladas e ele até desconfia assim ó daqui a pouquinho vão falar em construir um segundo mineroduto ou a duplicar o tamanho desse como a Samarco já fez no mineroduto que tem saindo da região de Mariana e indo para o Espírito Santo né? era um já colocaram mais dois três canos a gente já tem notícia de que isso inclusive já é discutido a todo momento assim a questão técnica de se fazer já é uma questão já é discutida dentro da empresa a questão do segundo mineroduto então isso só não só não está explicitado não está publicizado mas parece que já é uma coisa que vem sendo discutida e que só a comunidade não sabe só nós que efetivamente a nós interessa essa informação que não somos excluídos né? Patrícia e Flávio além de vocês quem mais está gritando clamando a injustiça 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 com além da professora André Azor ouviu o horror horror o Ministério Público quem mais está levantando a voz se posicionando contra essa coisa infame essa coisa uma injustiça que clama aos céus nós somos um coletivo já né? mais da comunidade da zona rural em Conceição nós nos intitulamos como coletivo reaja né? mas já existe uma articulação em toda a bacia de Santo Antônio porque nós nós percebemos que não só Conceição mas agora também Morro do Pilar com um projeto de mineração que é uma cidade vizinha também está sofrendo a mesma ameaça né? e junto com isso parece que o projeto Minas Rio ele inaugura um novo conceito assim de mineração que é mina porto e mineroduto que precisa ser debatido que precisa ser discutido então já existe uma articulação da bacia de Santo Antônio como um todo e aí não somos só nós né? nós fazemos parte mas isso já é um grupo bem maior com uma articulação bem mais encorpada e existe muitas pessoas também interessadas ou esse processo é tão violento que ao longo dessa história de violência e de massacre as pessoas já não puderam mais pactuar com isso então somos poucos mas ao mesmo tempo somos uníssonos num um desejo de buscar aqui a regularidade e fazer cessar essas violações é eu tenho a intuição que uma mineração como essa é maldita ela pode deve ser excomungada eu acho que nós sempre continuamos essa luta porque essa mineração tem que ser paralisada em nome das futuras gerações em nome da dignidade de toda a biodiversidade em nome das populações da região de Minas e do Brasil tem inclusive já uma série de vídeos documentando a situação na internet não tem Flávia? tem nós temos vídeos já mostrando a realidade de Conceição do Mato Dentro eles se chamam Conceição Guarde nos Olhos a gente tem o primeiro depois o dois o três que é Conceição Guarde nos Olhos Mumbuca e agora nós temos um último que é Conceição Guarde nos Olhos quatro se colocar no Youtube Conceição Guarde nos Olhos vai aparecer é uma produção do Camarela Estúdios do Rodrigo Vale que desde o início de 2008 sempre nos acompanhou acompanhou o início e ao longo desses anos tem nos acompanhado também com esse olhar atento e fazendo ecoar os gritos dos massacrados para além das montanhas de Conceição e de Minas então é um trabalho muito muito bonito se é possível dizer isso mas é um trabalho muito que traz bastante a realidade do que tem sido o massacre em Conceição Flávia nessa audiência simulacro de democracia dia 29 de setembro último 2014 o promotor o doutor Marcelo fez o discurso veemente contra a concessão da licença de operação não foi? Olha foi o Freire de Vander porque essa reunião foi um verdadeiro massacre foi uma reunião de quase 12 horas de duração com muitos presentes a empresa levou 6 ônibus de funcionários uniformizados uniformizados com uniforme limpinho novinho todo mundo lindo todo mundo querendo fazer uma divisão mesmo porque a maioria desses funcionários conceicionenses também e colocando a população contra a população como é de praxe ela fazer isso então repetindo e o principal argumento deles é emprego estamos gerando emprego isso todos os funcionários que tiveram vez e voz também nessa reunião eles disseram a favor do emprego e o que me causou muita estranheza Freire de Vander porque ali era um local de se discutir leis ambientais cumprimento de normas ambientais e não de se falar a favor de emprego ou desenvolvimento econômico então ficou a parte ambiental ficou para um segundo plano enquanto os funcionários clamavam e defendiam o emprego deles de forma legítima também mas o fórum ali acho que não era para isso na verdade a questão do emprego foi trazida pela empresa ou foi orquestrada pela empresa deixando de reconhecer por exemplo o trabalho do seu Zé Pipino que era tão digno quanto o trabalho dos empregados uniformizados então os empregados com toda enfim se sentiram ameaçados da possibilidade do desemprego mas não conseguiram por exemplo enxergar que o seu Zé Pipino estava com sua vida além do seu trabalho o seu Zé Pipino o seu Zé Vigia Dona Rita todas as outras pessoas que estavam lá eram também trabalhadores dignos e estavam há muito com seus direitos inclusive do trabalho violados e não só o direito com direitos ainda maiores que é o direito à vida ameaçado também então não foi possível ou se criou ali um ambiente onde isso essa reflexão inclusive nem foi possível fazendo de novo aquela modus operandi da fragmentação e do conflito Patrícia e Flávia o nosso tempo esvaiu-se nós vamos continuar essa prosa aqui porque esse assunto é seríssimo fica registrado aqui o nosso veemente repúdio à concessão de licença à operação para a Anglo-América nessa mineração criminosa na região da Conceição do Mato Dentro né obrigado Patrícia Generoso Tomaz Guerra obrigado Flávia Lilian Santos Costa Barroso parabéns e que a força e a luz divina continuem movendo vocês e nos movendo para a gente lutar pela dignidade humana e também pela dignidade de toda a biodiversidade obrigado a todos que nos vão com atenção obrigado aqui à direção da TV comunitária os funcionários que nos ajudam aqui são imprescindíveis e até o próximo Palavra Ética e até o próximo